José XXII Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso E quem de vós for devota a Allah e seu mensageiro e praticar atos virtuosos, dar-lhe-emos sua recompensa duas vezes e preparámos para ela uma generosa provisão Oh esposas do profeta Não sois como quaisquer outras mulheres Se sois tementes a Allah então não sejais tão suaves ao falar com homens estranhos pois aquele em cujo coração há doença maus sentimentos cobiçar-vos-ia E permanecei em vossas casas e não exibais mostrando o vosso charme tal como a exibição das mulheres nos primeiros tempos de ignorância e cede constantes no salá e dai-os a cá e obedecei a Allah e a seu mensageiro Allah deseja apenas remover de vós a imundice do pecado Oh agente da casa do profeta e purificar-vos completamente interior e exterior E recordai-vos, oh membros da casa do profeta do que é recitado em vossas casas dos versículos de Allah e da sabedoria Certamente Allah é subte está informado Inna al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal sadiqina wal sadiqati wal sabirina wal sabirati wal khashi'in 129. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم Certamente os muçulmanos e as muçulmanas os crentes e as crentes os devotos e as devotas Allah os que falam verdade e as que falam verdade os pacientes e as pacientes os humildes e as humildes os caridosos e as caridosas os jejuadores e as jejuadoras os que preservam as suas partes privadas do sexo ilícito e as que igualmente as preservam os que recordam muito Allah e as que igualmente o recordam Allah preparou para todos eles um perdão e uma enorme recompensa E não é admissível ao crente e nem a crente quando Allah e seu mensageiro decretam uma ordem que escolham para eles qualquer opção além de sua ordem E quem desobedecer a Allah e a seu mensageiro sem dúvida perdeu-se num claro desvio amas abadiu-se 111. E aí E recorda-te, ó Muhammad, quando disseste àquela a quem Allah favoreceu e a quem tu favoreceste, mantém tua esposa contigo, não a divorcies, e teme a Allah, e escondias em teu íntimo o que Allah o iria mostrar. E temias as pessoas enquanto Allah é mais merecedor de ser temido. Então, quando Zeida se desfez dela formalmente, isto é, divorciou-a, unimos-te a ela pelo casamento para que não houvesse censura sobre os crentes em desposar esposas de seus filhos adotivos quando se desfizessem delas formalmente, e a ordem de Allah é sempre cumprida. Não há censura alguma sobre o profeta cerca do que Allah lhe instituiu. Tal foi o método de Allah com os profetas que passaram antes, e a ordem de Allah é decreto predeterminado. Os profetas são aqueles que transmitem a mensagem de Allah e o temem, e não temem a ninguém senão a Allah, e Allah é suficiente para julgar. Mas é mensageiro de Allah e selo último dos profetas. E Allah é conhecedor de todas as coisas. Ó crentes, recordai-vos de Allah com muita frequência, e glorificai-o ao amanhecer e ao anoitecer. É Ele quem vos envia salá, bênçãos, e seus anjos pedem-lhe que as envia, para que Allah vos possa tirar das trevas para a luz. E Ele é misericordioso com os crentes. No dia em que o encontrarem, eles serão saudados com salam, paz, e Allah preservou-lhes uma recompensa generosa. Ó profeta, certamente nós te enviamos como testemunha, anunciador de boas novas e admonestador. E como convocador para o caminho de Allah, com sua permissão, e como lâmpada brilhante. E dá boas novas aos crentes que terão da parte de Allah uma grande graça, dá diva. E no que concerna as ordens de Allah, não obedeças aos descrentes e aos hipócritas, e não faças caso de suas ofensas, e confia em Allah. E Allah é suficiente para cuidar de todos os assuntos. E Allah é uma grande graça. E Allah é uma grande graça. Oh crentes, quando disposardes as crentes, depois as divorciardes antes de as ter destocado, através de relações sexuais, então não haverá sobre elas idda, período de espera, algum por observar. Portanto, presente-ai-as e libertai-as de forma graciosa. E Allah é uma grande graça. 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 Oh profeta, certamente nós tornamos permissíveis para ti as tuas esposas, as quais destes seus dotes, e as escravas que tua mão direita possui, dentre as cativas que Allah te deu em despojo, as filhas de teu tio paterno e as filhas de tuas tias paternas, as filhas de teu tio materno e as filhas de tuas tias maternas, primas essas que migraram contigo, e toda mulher crente que se oferece ao profeta para se casar sem dote, se o profeta quiser desposá-la, um privilégio exclusivo para ti, não para outros crentes. De facto, sabemos o que lhes tornamos obrigatório acerca de suas esposas e das escravas que suas mãos direitas possuem. Isentamos-te dessas restrições para que não houvesse censura sobre ti. E Allah é perdoador, misericordioso. Podes adiar a vez de quem quiseres entre elas, e receber em teus aposentos a quem quiseres. E se tomares aquela de quem te tenhas afastado, temporariamente na sua vez, então não haverá pecado para ti. Isso é mais apropriado, para que seus olhos se refresquem de alegria e não se entristeçam, e para que todas elas estejam satisfeitas com o que lhes tenhas dado. E Allah conhece o que há em vossos corações. E Allah é sábio, tolerante. Não é permissível para ti qualquer outra mulher. além das que tens, e nem as substituir por outras esposas, ainda que sua beleza te agrade, excepto se for uma escrava que tua mão direita possua. E Allah é vigilante sobre todas as coisas. E Allah é convosco. E Allah é convosco. Oh, crentes, não entreis nas casas do profeta a não ser que vos seja dada permissão para uma refeição, sem aguardar de sua preparação. Caso fores convidados, não chegueis antecipadamente, mas quando fores convidados para comer, então entrai. E quando tiveres comido, então dispersai-vos e não permanecei para conversar entre vós. Certamente isso causa incómodo ao profeta, mas envergonha-se de dizer isso a vós. Porém, Allah não se envergonha da verdade. 111. Fas'alouhun-n-min-vorai-hi-jab. 112. Zalikum atahar l'quilu-bikum-vokulub-hihn. 111. E quando tiverdes que pedir algo a elas, esposas do profeta, pediu-o então porqueles. 111. E isso é mais puro para vossos corações e corações delas, e não vos é permitido causar incómodo ao mensageiro de Allah, e nem jamais desposar suas esposas depois dele, após seu falecimento. Certamente, isso seria uma enormidade, pecado grave perante Allah. 111. E é indiferente que reveleis algo ou o escondeis, pois certamente Allah é conhecedor de todas as coisas. 111. E não há homens. 112. E não há homens. 113. E não há homens. 113. E não há homens. 114. 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 E não há homens. Amém. Certamente, aqueles que abusam a Allah e seu mensageiro, Allah amaldiçoá-los neste mundo e no além, e lhes preparou um castigo humilhante. E aqueles que abusam, ofendendo os crentes e as crentes por algum mal que estes não tenham cometido, sem dúvida carregarão o fardo da calúnia e de um pecado evidente. O profeta diz às tuas esposas, às filhas e às mulheres dos crentes, que se cobram inteiramente com seus mantos quando saírem de casa. Isso é mais apropriado para que sejam reconhecidas e não sejam abusadas. E Allah é perdoadora, misericordioso. Se os hipócritas e aqueles em cujos corações há uma doença e os boateiros é madrina, não desistirem de difamar os crentes, realmente incitar-te-emos a agir contra eles. Depois nela, não viverão como teus vizinhos, senão um pouco. Amaldiçoados, onde quer que se encontrem, serão apanhados e mortos cruelmente. Tal foi o método de Allah acerca dos desordeiros que passaram antes e jamais encontrarás alteração no método de Allah. As pessoas perguntam-te acerca da hora. Quando correrá? Responde, o conhecimento disso está apenas com Allah e que te fará saber que a hora possa estar próxima. Certamente, Allah maldiçoou os descrentes e preparou para eles um fogo ardente. Em que permanecerão eternamente, não encontrarão protetor e nem socorridor algum. O dia em que seus rostos forem voltados para baixo no fogo, dirão, Tomara que nós tivéssemos obedecido a Allah e obedecido ao mensageiro. E dirão, Senhor nosso, certamente nós obedecemos a nossos líderes e a nossos grandes em posição e idade, mas nos desviaram do caminho reto. Senhor nosso, dá-lhes o dobro do castigo e a maldiçoa-os com uma grande maldição. Oh, querintes, não sejais como aqueles que abusaram a muça com falsas acusações, mas Allah livrou-os do que diziam contra ele e era muito honorável perante Allah. Oh, crentes, temei a Allah e falai sempre palavras apropriadas. Assim, Allah corrigirá para vós as vossas ações e vos perdoará os vossos pecados. E quem obedece a Allah e a seu mensageiro, sem dúvida conquistou um grande éxito. Certamente, nós propusemos al-amana, responsabilidade de cumprir livremente as ordens de Deus. Allah, os céus, a terra e as montanhas, mas recusaram a se encarregar dela e tiveram medo dela, de assumi-la. Porém, o homem encarregou-se dela. Certamente, ele é extremamente injusto, ignorante acerca das consequências. Assim aconteceu, para que Allah castiga os hipócritas e as hipócritas, os politeístas e as politeístas, e Allah aceita o arrependimento dos crentes e das crentes que tenham cometido falhas no cumprimento de al-amana. E Allah é perdoador, misericordioso. Capítulo 34 Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso. Todo louvor é somente para Allah, a quem pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra, e somente para Ele é todo louvor no além, e Ele é o prudente, o informado. Ele conhece o que entra na terra e o que sai dela, e o que desce do céu, e o que ascende a Ele, e Ele é o misericordioso, o perdoador. 172. E aí E os descrentes dizem, a nós não virá a hora. Responde, sim, por meu senhor, conhecedor do oculto, realmente, a hora vos virá. Não escapa dele nem sequer o equivalente ao peso de um átomo, seja nos céus ou na terra, ou seja, menor do que isso ou maior, sem que esteja num livro evidente. A hora virá para que Allah retribua aqueles que creem e praticam atos virtuosos. Esses terão perdão e provisão generosa. Mas aqueles que se esforçam tentando impedir nossos sinais, esses terão um doloroso castigo de natureza imunda. E aqueles a quem foi dado conhecimento, veem que o Al-Qur'an que te foi revelado por teu senhor, é que é a verdade e que guia para o caminho do poderoso, do louvável. Mas os descrentes dizem, porventura poderemos vos indicar um homem que vos informará que quando estiverdes completamente desintegrados, mortos e transformados em pó, vós sereis ressuscitados em uma nova criação? Acaso inventou uma mentira acerca de Allah ou há loucura nele? Não! Aqueles que não creem no além estão no castigo e em profunda perdição. A fãs que não conseguem no castigo e não conseguem no castigo e nem se encontram no castigo e nem se encontram no castigo. Amém. E de fato, demos a Daúde uma graça de nossa parte e dissemos, ó montanhas e ó pássaros, repeti com ele as glórias e louvores para mim e amolecemos para ele o ferro. Dizendo, faz cotas de malha com ferro e calcula com precisão as junções e praticai atos virtuosos. Certamente eu sou observador do que praticais. E subjugamos a Suleiman o vento. Sua viagem de manhã era igual ao percurso de um mês e sua viagem de tarde era igual ao percurso de um mês. E fizemos correr para ele uma fonte de cobre fundido. E dentre os dinos houve quem trabalhava para ele com permissão de seu senhor. E quem dentre eles se desviasse de nossas ordens, fazíamos-lhe provar o castigo do fogo ardente. Os dinos faziam para ele o trabalho ou obra que quisesse, como castelos, estátuas, bacias enormes, tais como reservatórios e caldeirões fixos para cozinhar. Trabalhai, ó família de Daoud, em agradecimento. E poucos dentre os meus servos são gratos. 149. 111. فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا ذابة الأرض تأكل من سأته 112. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 111. فلما قضينا عليه الموت لهم بعد الموت لذلك se apoiava. Quando então caiu, tornou-se claro para os dinos que se conhecessem o oculto não teriam permanecido no castigo. Trabalho humilhante. Sem dúvida, para os habitantes de Sabá, havia um sinal em seu lugar de habitação, dos jardins, à direita e à esquerda, e foi-lhes dito, comei da provisão de vosso senhor e agradecei-lhe, tendes em boa terra e um senhor perdoador. Mas afastaram-se em rejeição, então enviamos contra eles a inundação proveniente da barragem e lhes trocamos seus dois jardins por dois jardins de frutos amargos e tamareiras e algumas árvores de lótus silvestre. Assim, os retribuímos porque foram ingratos e não retribuímos dessa forma senão aos ingratos. E colocámos entre eles e as cidades que tínhamos abençoado várias cidades visíveis e entre elas instaurámos etapas, paragens bem calculadas e dissemos viajai entre elas em segurança de noite e de dia. Mas disseram em arrogância, Senhor nosso, torna mais distante. Então, tornámos-los meras histórias e dispersámos-los completamente sem deixar rastros. Certamente, nisso assinais para todo aquele que é extremamente paciente. Grato. E, de fato, Iblis confirmou estar certo quanto à sua presunção acerca deles, das pessoas, pois seguiram-no, excepto um grupo de verdadeiros crentes. E ele não tinha autoridade alguma sobre eles para desviá-los, mas isso não aconteceu, senão para que pudéssemos distinguir quem acredita no além de quem está em dúvida acerca disso. E teu Senhor é guardião sobre todas as coisas. Diz, invocai aqueles que alegrais serem divindades, em vez de alegres, não têm poder nem sequer equivalente ao peso de um átomo, seja nos céus ou na terra. E nestes, não têm qualquer parceria com Allah na criação. E ele não tem qualquer ajudante dentre eles. E a intercessão junto dele não beneficiará, senão aquela, quem ele preferirá. E os ansiosos pela intercessão ficarão à espera, até que, quando o pânico for removido de seus corações, perguntarão a quem for permitido interceder, que disse o vosso Senhor? Responderão, a verdade. E ele é o Altíssimo, o Grande. Pergunta, quem vos dá a provisão dos céus e da terra? Responde, Allah. E certamente, ou nós, os crentes, estamos na orientação. Ou vós estáis em evidente desvio, pois não podemos ambos ter razão. Diz, oh Muhammad, não sereis interrogados acerca do que porventura tenhamos cometido, e nem seremos interrogados acerca do que tenhais praticado. Diz, nosso Senhor reunir-nos-á a todos, depois julgará entre nós com a verdade. E ele é o Grande Juiz, o Sábio. Diz, mostrai-me os deuses que acrescentasteis a ele como associados. De jeito algum o conseguireis, pois ele é Allah, o Poderoso, o Prudente. E não te enviamos, se não para a humanidade toda, sem exceção, como anunciador de boas novas e aduncador, mas a maioria das pessoas não sabe. E perguntam, quando será cumprida esta promessa de castigo, se sois verazes? Responde, o dia para tal já foi fixado para vós, do qual nem sequer podereis atrasar uma hora nem adiantar. E diz, aqueles que confiaram, não acredito em este Corán, nem com quem está entre eles. E diz, aqueles que confiaram, não acredito em que não se acreditam. E diz, aqueles que confiaram, não acredito em que não se acreditam. E os descrentes dizem, jamais acreditaremos neste Al-Qur'an e nem nos livros divinos que o precederam. E se pudesses ver quando os injustos forem feitos parar diante de teu Senhor, lançando palavras, acusações uns aos outros, os que eram considerados fracos dirão aos que eram arrogantes. Se não fosse por causa de vós, realmente teríamos sido crentes. Os que eram arrogantes perguntarão aos que eram considerados fracos, acaso nós vos impedimos da orientação quando esta vos chegou? Não, vós fostes criminosos, culpados. 151. E aí E aí E os que eram considerados fracos responderão aos que eram arrogantes, mas impedistes-nos pela vossa conspiração de noite e de dia, quando nos ordenáveis incansavelmente a descreermos em Allah e a lhe atribuirmos rivais. E todos eles esconderão a lamentação quando virem o castigo e colocaremos pesadas argolas metálicas nos pescoços dos descrentes, arrastando-os ao inferno. Não serão eles retribuídos senão pelo mal que praticavam? E não enviamos administrador algum, profeta, a uma cidade sem que seus cidadãos arrogantes e opulentos dissessem, Certamente nós não cremos naquilo com que fostes enviados. E dissessem, nós temos mais riquezas e filhos do que vós, e nós não seremos castigados. Diz, certamente, meu senhor estende e restringe a provisão a quem ele quer, mas a maioria das pessoas não sabe. E diz, certamente, E não são vossas riquezas ou vossos filhos que vos colocam em posição máxima junto de nós. Mas quem crê e praticar atos virtuosos, esses terão retribuição duplicada pelo que praticaram e estarão seguros em enormes salões do paraíso. E aqueles que se esforçam tentando impedir nossos sinais, esses serão trazidos ao castigo. Diz, certamente meus senhores têm da provisão a quem ele quer de seus servos e restrinja. A quem ele quer, e qualquer coisa que gastardes pela sua causa, vos será restituído por ele, e ele é o melhor dos provedores. E no dia que os reunirá a todos, perguntará aos anjos, acaso são estes que a vós adoravam? Responderão, glorificado sejas tu. Tu és nosso protetor. Não eles. Não. Eles adoravam os dinhos. A maioria deles cria neles. Mas hoje, dia do julgamento, nenhum de vós tem poder de beneficiar ou prejudicar a outro. E diremos aos injustos, provai o castigo do fogo, aquela cerca do qual rejeitáveis. E diremos aos anjos, após o que eles dizem, 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 dizem. E dizem, 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 diz E quando lhes são recitados nossos claros versículos, dizem, Este não é senão o homem que vos quer afastar daquilo que vossos pais adoravam. E dizem, Este, Al-Qur'an, não é senão uma mentira inventada. E os descrentes dizem acerca da verdade do Al-Qur'an quando lhes chega. Isto não é senão magia evidente. Mas não lhes demos quaisquer livros que o pudessem estudar. E nem lhes enviamos antes de ti a demonstrador algum. E seus antepassados rejeitaram também a verdade. E os pagãos de Maca não alcançaram o décimo do que lhes havíamos dado aos antepassados. Mas rejeitaram meus mensageiros. Então imagina como foi minha punição. E dizem, Diz, exorto-vos apenas uma coisa, levantai-vos para Allah procurando a verdade, aos pares e individualmente, depois refleti profundamente e então concluireis que não há loucura em vosso companheiro, Muhammad, ele não é para vós senão um administrador, precedendo um castigo severo. Diz, qualquer pagamento que vos pudesse pedir, o seria para vós. Minha recompensa não está senão com Allah, e ele é testemunha sobre todas as coisas. Diz, qualquer pagamento que vos pudesse pedir, o seria para vós. Minha recompensa não está senão com Allah, e ele é testemunha sobre todas as coisas. Diz, certamente meu senhor projeta a verdade que prevalece, é conhecedor absoluto do oculto. Diz, se eu estiver desviado, então estarei desviado apenas para o prejuízo de mim próprio. Mas se eu estiver orientado, então é pelo que meu senhor me revelou. Certamente ele é ouvinte. Próximo. E se pudesses ver quando estiverem em pânico no dia da ressurreição? Mas não haverá escapatória, e serão apanhados de um lugar próximo. E dirão, acreditamos nela, agora, na verdade, mas como poderão eles ter acesso à fé de algum lugar distante? E já antes não acreditavam nela, e de um lugar distante projetavam conjeturas acerca do oculto, além. E colocar-se-á uma barreira entre eles e o que desejam. Como antes se fez com seus semelhantes, outros povos descrentes. Certamente, eles estavam em dúvida inquietante. Capítulo 35 Al-Fatir O Criador Maquia Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso Al-Fatir Amém. 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 Eles, e se te rejeitarem, então, não tenham tristezas, ó Muhammad, pois também outros mensageiros antes de ti foram rejeitados, e para Allah são retornados todos os assuntos. Ah, gente, certamente a promessa de Allah é verdadeira, portanto, que a vida mundana não vos iluda, e que o grande ilusor, Satan, não vos iluda acerca de Allah. Amém. Certamente, o Satan é inimigo para vós. Tomai-o então como inimigo, apenas com vida para o mal, seus seguidores e seu grupo, para que sejam dentro dos companheiros do fogo ardente. Os descrentes terão um castigo severo, mas aqueles que creem e praticam atos virtuosos terão perdão e uma grande recompensa. Amém. Acaso aquele cujas mais ações lhe foram embelezadas, tal que as vê como boas, pode ser igual àquele a quem Allah guia, e certamente Allah desvia a quem ele quer, e guia a quem ele quer. Portanto, não destruas tua alma, ó Muhammad, em remorsos por eles. Certamente, Allah é conhecedor do que fazem. E é Allah quem envia os ventos que movem as nuvens, as quais conduzimos para irrigar uma terra morta, com que reavivamos a terra pós estar morta. Assim será a ressurreição. Quem deseja a honra, saiba que Allah pertence toda a honra. Para ele, ascendem todas as boas palavras e os atos virtuosos, leva-os para junto de si. E aqueles que conspiram maldades terão um castigo severo, e a conspiração desses será destruída. E a conspiração dos pecados, e a conspiração dos pecados. E o que se torna, saiba que Deus quer, e a conspiração dos pecados. Allah criou-vos de terra, depois de uma gota fluido sexual, depois fez de vós casais de manso e fêmea. E nenhuma fêmea concebe, ou dá à luz, sem seu conhecimento. E não é prolongada a vida de idoso algum, e nem diminuída parte de sua vida, sem que esteja registrado num livro, Lach al-Mahfuz. Certamente, isso é fácil para Allah. E não é E não é E aí E não são iguais os dois mares, tipos de água, uma é potável, doce, agradável de beber e outra é salgada, amarga e de cada um comeis carne fresca da pesca e extraís ornamentos que usais e neles vês os barcos fendendo as águas ao navegar para que possais procurar alimento e comércio de sua graça e para que possais ser gratos. E aí 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 Oh, gente, vós é que precisais de Allah, enquanto Allah é o rico, livre de necessidade, o louvável. Se Ele quiser, pode vos fazer desaparecer e trazer uma nova criação, mais obediente do que vós. E isso não é difícil para Allah. E isso não é difícil para ela. E nenhum possuidor de fardos, alma pecadora, carregará fardo o pecado de outro, e se uma alma sobrecarregada chamar outra para aliviar da sua carga, nada será carregado disso, ainda que seja parente próximo. Ó Muhammad, tu podes admoistar apenas aqueles que temem a seu Senhor sem ver, a Ele, e são constantes no Salah, e quem se purifica, então purifica-se apenas para o benefício de si próprio, e para Allah é o retorno final. E não são iguais o cego e quem vê. E nem as trevas e a luz. E nem a sombra fresca e o calor intenso. E não são iguais os vivos, crentes, e os mortos, descrentes. Certamente, Allah faz ouvir a verdade a quem Ele quer. E tu não podes fazer ouvir quem está morto nas campas. Tu não és sinal um admoistador. Certamente, nós enviámos-te com a verdade, como portador de boas novas e admoistador, e nunca houve nação alguma sem que nela passasse um admoistador. E se te rejeitarem, então não te entristeças, ó Muhammad. Pois também, seus antepassados já tinham rejeitado. Seus mensageiros lhes vieram com evidências, com escrituras e com o livro luminoso. Depois, agarrei os que não creram. Então, imagina como foi minha punição. 119. Acaso não repares que Allah envia água em color do céu com a qual produzimos frutos de cores diferentes e dentre as montanhas há algumas de linhas brancas e vermelhas de cores diferentes e outras extremamente negras. E também dentre as pessoas, os animais e os rebanhos há de cores diferentes. Apenas temem a Allah, os sábios dentre seus servos. Certamente, Allah é poderoso, perdoador. Certamente, aqueles que recitam e cumprem o livro de Allah são constantes no Salah e gastam pela sua causa secreta e abertamente daquilo que lhes provemos. Esperam benefícios de um comércio que jamais falirá. Para que Allah lhes possa dar por completo as suas recompensas e lhes aumentar de sua graça. Certamente, ele é perdoador. Agradecido E aquilo que te revelamos do livro, ó Mohamed, é que é a verdade, confirmando o que o precedeu. Certamente, Allah é bem informado e observador dos seus servos. Depois do profeta, fizemos herdar o livro àqueles que escolhemos dentre nossos servos. Mas entre eles, há injustos consigo próprios. Pecam. Entre eles, há equilibrados. Não pecam, mas não praticam além do obrigatório. Entre eles, há os dianteiros nas boas ações, para além das obrigatórias, com permissão de Allah. Essa herança é que é a grande graça. Jardins de Éden, eternos, em que eles entrarão, onde serão ornamentados com pulseiras de ouro e pérolas, e onde suas vestimentas serão de seda. E dirão, todo louvor é somente para Allah, aquele que afastou de nós toda a aflição. Certamente, nosso Senhor é perdoador, agradecido. Quem, por sua graça, nos alojou na morada de vida eterna, paraíso, onde nenhum cansaço nos toca, e onde nenhum estresse nos toca. E os descrentes terão o fogo do inferno. Não será decretado para que eles morram outra vez, e nada de seu castigo será aliviado deles. Assim, retribuímos todo o ingrato. E eles gritarão nele, Senhor nosso, tira-nos daqui do fogo. Agora, praticaremos o bem, em vez do mal que praticávamos. Acaso não vos demos vida suficientemente longa, e ainda, em que pudesse tirar lição, quem quisesse tirar, e ainda mais vos chegou o administrador, provém então o castigo, pois não há socorredor algum para os injustos. Certamente, Allah é conhecedor do oculto dos céus e da terra. Certamente, ele bem conhece o que há nos peitos íntimos. É ele quem faz de vós, califas, sucessores uns dos outros na terra. Portanto, quem não o crê, é para o prejuízo de si à sua descrença. E a descrença dos descrentes não lhes aumenta, senão a indignação perante seu Senhor. E a descrença dos descrentes não lhes aumenta, senão a perdição. E a descrença dos descrentes não lhes aumenta, a descrença dos descrentes não lhes aumenta. E a descrença dos descrença dos descrentes não lhes aumenta, e ainda mais os descrença dos descrentes não lhes aumentam. E a descrença dos descrença dos descrença dos descrença dos descrentes não lhes aumentam. Diz, acaso reparastes em vossos associados, aqueles que invocais em vez de Allah, mostraem-me o que criaram na terra, ou têm alguma parceria com Allah na criação dos céus, ou lhes demos algum livro, através do qual eles se baseiam como evidência do politeísmo? Não, os injustos não prometem uns aos outros senão ilusões. Certamente, Allah sustém os céus e a terra para não deixarem o estado funcional. E se deixassem, ninguém mais os poderia suster a não ser ele. Certamente, ele é tolerante, perdoador. E juraram por Allah com seus mais solenes juramentos que se lhes viesse um administrador, realmente seriam os mais orientados que qualquer outra nação anterior. Mas quando lhes veio um administrador, Muhammad, isso não lhes aumentou o sinal aversal à verdade. 119. Devido a sua arrogância na terra e conspiração para o mal, mas a consequência da conspiração para o mal não envolve senão seus próprios autores. Porventura, aguardam-se senão por algo semelhante que aconteceu aos povos primitivos e jamais encontrarás mudança alguma no método de Allah. A caso não viajam pela terra para ver qual foi o fim de seus antepassados, eram mais fortes que eles em poder, mas nada nos céus ou na terra pode escapar de Allah. Certamente ele é sábio, poderoso. E se Allah agarrasse de imediato as pessoas pelo mal que adquiriram, não deixaria sobre a sua superfície da terra animal algum, mas dá-lhes adiamento até um termo prefixo. E quando seu termo chegar, então compreenderão que certamente Allah é observador de seus servos. Capítulo 36 Yasin, Maquia Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso Yasin Yasin Que estás num caminho reto Este Al-Qur'an é a revelação do Poderoso, Misericordioso Para que inicialmente possas advertir um povo cujos pais não foram advertidos, estando então desatentos. Sem dúvida, a palavra do decreto provou ser verdadeira contra a maioria deles. Portanto, eles não creem e morrerão descrentes. No além, certamente, nós colocaremos em seus pescoços pesadas argolas metálicas que cheguem aos queixos para ficarem forçosamente de cabeças levantadas. E lhes colocamos uma barreira por sua frente e uma barreira por sua trás e os cobrimos deixando-lhes nas trevas da descrença. Portanto, eles não veem a verdade. E é indiferente para eles, quer os advirtes ou não os advirtes, não crerão. Apenas podes advertir com eficácia quem segue a advertência Al-Qur'an e temo o clemente sem ver a ele. Portanto, dá-lhe boas novas de perdão e uma recompensa generosa. Certamente, nós é que daremos vida aos mortos e escrevemos cada ação que adiantam e cada efeito e detalhe de seus vestígios. E todas as coisas registramos num livro evidente, Lauh al-Mahfuz. E apresenta-lhes o exemplo dos habitantes da cidade, Antióquia, quando lhes vieram os mensageiros. Quando lhes enviamos dois mensageiros, rejeitaram a ambos. Então, reforçamos com um terceiro. E os três disseram, Certamente, nós fomos enviados por Allah a vós. Os habitantes da cidade responderam, Vós não sois senão humanos como nós. E o clemente não revelou coisa alguma. Vós apenas falais mentira. Disseram, Nosso Senhor sabe que nós fomos enviados a vós. E não nos cabe, se não, a transmissão clara da mensagem. Disseram, Se não nos cabe, se não, a transmissão clara da mensagem. Responderam, Certamente, nós vos consideramos um mau augúrio. Se não desistirdes, realmente apedrejar-vos-emos e tocar-vos-á de nossa parte um castigo doloroso. Disseram, Vosso mau augúrio está em vós. Acaso dizeis isso só porque sois aconselhados? Mas vós sois um povo transgressora. E dos confins da cidade, Vem o homem correndo. Disse, Oh, meu povo, Segui os mensageiros. T этого, T不行. T LEGENDASывam.